Muito bem alunos, continuando o nosso estudo aqui de lógica proporcional e álgebra booleana vamos agora aqui no capítulo de argumento válido ou falho mostrar aqui os exemplos, depois os exercícios assista sempre o vídeo até o final e marque um curtir para o professor tá bom? nosso curso está aí descrito, dá uma visitadinha no site lá primeiro exemplo testar a validade do argumento P então, Q então, P muito bem, o que é um argumento válido? o argumento será considerado válido quando você pega aqui uma sequência de proposições compostas e aí você faz o E entre as primeiras e compara com a última a última será chamada de conclusão certo? então, você vai fazer o E entre essas primeiras e depois vai comparar com a última não pode aparecer numa linha, depois você terminar aqui com isso, 1 e 0 isso não pode aparecer se isso não apareceu, é porque essa sequência de proposições ela forma então o chamado argumento válido ok? tudo bem então, conforme está escrito aqui, tem que implicar, né? é o que nós vimos no capítulo anterior quando você pega as primeiras, faz o E, olha lá e isso implica na última vou mostrar aqui nesse exemplo então, aqui está pedindo para verificar se P então Q e Q vai concluir em P então, vou fazer aqui o condicional que ele fala a condição que quando o primeiro for 1 e o segundo 0 dá 0 e o resto dá 1 então, 0, então 0 dá 1 0, então 1 dá 1 1, então 0 dá 0 1, então 1 dá 1 repito o Q 0, 1, 0, 1 faço o E entre eles lembrando que o E, 0, garante 0 então, aqui dá 0 1 e 1, 1 dá 0 e aqui dá 1 repito o P 0, 0, 1 e 1 e aqui eu faço a comparação linha por linha não apareceu ou, aliás, sinto muito apareceu pensei que não, mas apareceu aqui apareceu na sequência 1 e 0 ou 10 que a gente fala para ficar mais simples para entender então, esse argumento aqui é falho ele não é válido tranquilo? então, é isso aí apareceu 1 se aparecer 2, 3, não importa apareceu 1, já não é tá? ele é falho tranquilo? aqui tem mais um exemplo tá? então, aqui dada a sequência P ou Q P' isso tem que concluir no Q então, vamos verificar se isso vai dar certo, né? então, tá aqui o P o Q aqui apagou mas eu coloco aqui vamos lá o P' é o inverso de P então, é 1 e 1 0, 0 agora o O no O 1 garante 1 então, você tem 0 1, 1 e 1 agora, P, o Q e isso o E 0 garante 0 0 1 0 0 repito o Q 0, 1 0, 1 e aí olha, linha, linha ó só que tinha 1 lá é 1 então, como não apareceu 10 aqui o argumento é válido é somente isso tá bom? então, a gente vai treinar isso aqui nesse capítulo porque no próximo capítulo a gente vai ver pra que que serve isso certo? então, vamos treinar ver aí se o argumento é válido ou falho tá? marque um curtir e vamos pro próximo vídeo tá? ó شي e aí e aí e aí Obrigado.